Olá, obrigado aqui pela sua atenção no canal Luke Viana, que é um canal de aprendizado introdutório ao Blender 3D. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano Viana, sou um autodidato e procuro compartilhar aqui o meu aprendizado junto a vocês de uma forma mais simples para que vocês entendam os principais recursos que o Blender aqui pode nos oferecer. Para isso eu vou usar a versão 3.6.0 para demonstrar vocês hoje aqui um recurso que é denominado Armature. São as armaduras e ossos que vão permitir a gente gerar certas animações básicas, seja em primitivas, em personagens, em cenários, resumindo, em malhas. Antes, porém, de começar o tutorial, peço a vocês, apoie o canal, deixe aí o seu like, seus comentários, críticas, análises, sugestões e contribua sendo membro, apoiador, ou então deixando um valeu, ou se quiser, uma doação por Pix através da chave que eu vou deixar aí no final da apresentação. Isso é importante para que eu mantenha essas atividades do canal, que tem sido muito difícil diante da situação em que me encontro, tá pessoal? Então vamos lá ao principal, que é o nosso objetivo aqui, Armature. Eu já criei um cilindro, eu vou trazer esse cilindro cá para cima e para a gente criar uma estrutura legal, nós vamos entrar no modo Edit Mode eu vou ativar aqui no cabeçalho a opção Face Select, selecionar essa face, ativar o móvel e puxar para cá para cima. Vamos olhar o objeto de frente, arrastar com a mãozinha, percebam que a base dele não está muito legal então voltamos para o Object Mode, vamos encostar essa base aqui onde está o cursor 3D na Object Mode, acionando Options, o Affect Origins aqui eu consigo trazer o ponto de origem mais para o meio vamos deixá-lo aqui, pronto. Nós vamos precisar sair do Options Origins e está aqui, toda a rotação que eu fizer em cima do objeto será feita a partir desse ponto de origem eu quero que o cursor 3D venha para cá, para onde está o ponto de origem eu uso Shift S e uso o cursor Vapu Selected e o cursor sai aqui do meio e vem para o ponto de origem então eu vou usar Shift A, ou posso vir aqui também em Add e usar o Armature, está vendo? então aqui Shift A, Armature, e ele já gerou um osso aqui, justamente onde está o cursor 3D para ver o osso eu preciso olhar pela visão raio-x, está aqui o osso e se eu quiser ver melhor, mais vívido, eu venho aqui na barra de propriedade da direita Object Properties, Viewport Display, em Front nós vamos selecioná-lo e vamos entrar com ele no modo Edit Mode eu vou então selecionar esse osso na parte de cima usar a tecla G e esticá-lo para que ele fique maior até aqui agora eu quero acrescentar mais um osso aqui embaixo o osso vai ser adicionado a partir onde está o cursor 3D então eu preciso mandar o cursor para esse meio aqui como é que eu faço? Shift S e vou usar aqui o cursor, vá para Word Origin e o cursor vem para cá novamente agora aqui eu adiciono, Shift A e ele cria um novo osso a priori eu vou fazer o seguinte eu vou selecionar esse osso maior e esse osso menor e vou usar aqui o atalho Ctrl P Keep Offset para eu poder mobilizar esses ossos eu entro no modo chamado Pose Mode como é que eu posso acionar o Pose Mode diretamente? usando o atalho Ctrl Tab ele abre esse menu, vocês vão escolher o Pose Mode e aqui tem os ossos na condição azul se eu selecionar o osso de cima usar a tecla G veja que esse osso de cima é independente do osso de baixo se eu quiser rotacionar ele eu rotaciono agora se eu selecionar o osso de baixo e tentar movimentá-lo veja que ele traz o osso de cima esse osso aqui, querendo ou não é dependente desse de baixo mas como é que eu faço para gerar um efeito de animação dessa estrutura que eu criei com dois ossos sobre essa malha como é que ela vai influenciar então nós vamos voltar aqui para o modo Object Mode vamos selecionar a malha se olharmos a malha a malha tem pouca subdivisão nós vamos precisar dividir mais essa malha então vamos olhá-la selecionando a opção Edit vou por enquanto ocultar aqui os ossos e para criar aqui uma topologia melhor no cilindro eu vou selecionar todo ele vou usar aqui o cursor sobre a malha e usar o Ctrl R veja que ele gera aqui um loop de arestas eu vou usar o scroll do mouse ele vai criando vários loop codes que são subdivisões clico no botão esquerdo duas vezes e agora eu tenho uma malha mais complexa usando a tecla A está aqui a nossa malha cilíndrica como é que ela vai ficar e é assim que a gente vai conseguir o efeito desejável voltamos ao Object Mode e vamos trazer de volta a visão dos nossos ossos para criar o efeito de conexão dos ossos com a malha eu seleciono a malha e aplico nela o modificador denominado Armature ele vai pedir que eu escolha uma estrutura de Armature para poder fazer o efeito então eu venho aqui em Object clico no conta gotas eu posso selecionar aqui clicando na Outline em Armature eu posso selecionar sobre a estrutura pronto está aqui o efeito Armature agora como é que eu coloco a influência desses ossos sobre essa malha eu seleciono os ossos primeiro clico nele internamente aí depois com Shift pressionado eu seleciono a malha e com isso eu vou entrar no modo aqui que é denominado modo Weight Paint modo de pintura e de peso vou selecionar os dois ossos usando a tecla A repare que os dois estão com contorno azul venho aqui no cabeçalho onde tem a opção Weight peso seleciono com o botão esquerdo e aqui eu vou selecionar o Azygne Automatic From Bones para selecionar os ossos eu uso o Ctrl pressionado clico no primeiro osso vocês vão ver que tem essa influência aqui clico agora com o Ctrl pressionado no segundo e tem uma influência aqui também se eu voltar para Object Mode com a estrutura óssea selecionada eu retorno para o modo Pose Mode usando o Ctrl Tab ou então vindo aqui usando o Pose Mode veja que se eu selecionar esse osso e usar a tecla R ele traz uma influência desse osso sobre a malha se eu usar o G eu trago a influência sobre a malha fazendo com que esse osso crie movimentos interessantes aqui sobre o processo mas eu poderia fazer uma complementação aqui usando mais dois ossos para fazer isso de uma forma bem simples como? eu posso simplesmente voltar no modo Edit aqui onde está o cursor eu vou acrescentar mais um osso Shift A o osso foi acrescentado vou usar o G ele vai ficar um osso bem maior aqui deixá-lo aqui nesse ponto e eu vou precisar acrescentar mais um ossinho a partir desse ponto aqui que é a cabeça do osso maior que está selecionada então eu tenho que jogar o cursor para cá Shift S cursor to select está ele aqui agora eu vou adicionar com Shift A um novo ossinho seleciono esse osso uso G nós vamos criar algumas conexões primeiramente vamos selecionar o osso maior e vamos selecionar o osso mestre que está aqui embaixo vamos usar o Ctrl P a gente abre o menu Make Parent e usamos o Keep Offset que é para manter o deslocamento vamos selecionar o osso do meio e vamos selecionar o osso maior Ctrl P Keep Offset por último nós vamos selecionar o osso último que nós criamos e vamos precisar manter a conexão dele com esse ossinho menor que está aqui embaixo Ctrl P Keep Offset agora o que a gente precisa fazer a gente vai voltar para o modo Pose Mod vamos selecionar esse ossinho aqui que é o último e com Shift o osso maior para criar um Constraint a gente pode vir aqui na opção denominada Constraint e adicionar ou então com o cursor na área diretamente a gente usa o Ctrl Shift C a gente já abre o menu Constraint e aqui a gente tem o Stretch to Constraint então quando eu clicar aqui e agora se eu selecionar o osso de cima e tentar fazer a estrutura aqui eu consigo uma animação de mobilidade melhor mas eu posso também se quiser usar a rotação baseada nesse osso daqui para criar esse movimento e com isso eu posso simplesmente criar animações pela timeline exemplo eu quero fazer a animação desse osso aqui do frame 1 para o frame 10 eu seleciono esse primeiro osso com o cursor na área tecla I Location Rotation venho aqui no frame 20 e vou fazer uma rotação nesse osso para o objeto fazer essa animação tecla I Location Rotation vamos ver como ficou a animação aqui a animação da dobra eu quero que no frame 41 o nosso osso faça esse movimento para cá tecla I Location Rotation e no frame 70 coloque a posição do osso nessa condição tecla I Location Rotation vamos ver como ficou objeto dança de um lado para o outro agora eu quero no frame 70 selecionar esse ossinho aqui de cima tecla I Location Rotation no frame 140 eu quero que ele faça essa movimentação como se tivesse feito um movimento elástico tecla I Location Rotation no frame 190 que ele venha com a tecla G para esse sentido aqui tecla I Location Rotation vou usar aqui só 190 frames vamos ver como é que ficou essa animação simples vamos voltar para Object Mode vamos desabilitar a visão dos Armatures vamos voltar a nossa vista sem raio X e vamos dar agora a animação para vocês verem a animação básica do nosso objeto criando o efeito de compressão e de esticamento até o frame 190 espero que tenha entendido bom proveito e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri